Aí, vamos receber aí, vamos chamar aqui para receber o prêmio Inspirar 2023, a Cláudia Luíza de Melo Rocha e o filho dela, o Gabriel Rocha Gurjão, proprietários aí da Motoqueiro Shopping. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Bom dia, obrigada pela participação. Pode chegar para cá, pode chegar mais um pouquinho para cá. Não se preocupe não, pode ficar à vontade aqui, viu? Fala aqui, faz um pequeno resumo para a gente aí, Motoqueiro Shopping, um sonho que já é realidade. Sim, Motoqueiro Shopping, 22 anos no mercado, um sonho que se tornou realidade de um paraibano como a Maranhense. Olha aí! A força do trabalho do paraibano com a Maranhense. Olha o resultado aqui. Sim, o resultado. Nosso filho, o Gabriel, que está com a gente também. Então, nós começamos, apesar de estarmos em outras profissões, eu farmacêutica e ele professor na área de educação, mas ele sempre teve um sonho de empreender. Empreendedores? É, desde adolescente. E eu também tinha um sonho de empreender. Pensava em laboratório, farmácia, mas aí a visão maior foi essa loja de peças de moto. E nós abraçamos esse sonho com muita força, trabalho árduo e muito amor. Isso é importante. Nosso lema, vamos servir. Nosso slogan. E Cláudia, me diz uma coisa, vocês devem receber todos os dias lá pessoas que, nossa, eu quero realizar meu sonho em comprar moto porque eu preciso sustentar minha família, eu preciso empreender. E essas histórias voltam para vocês, em forma de sonho realizado. Verdade, as histórias voltam e a gente se sente muito gratificado. em tanto receber essas empresas, funcionários que trabalham com essas motos, né? É muito gratificante ver o crescimento deles e o crescimento do próprio pessoal que trabalha com a gente. Os principais fornecedores de vocês são de que estados? São Paulo. Muito São Paulo. Não, muito São Paulo, mas também tem até que São Luís também já tem distribuidores. Já. Vamos ouvir o Gabriel, só passo o microfone para o Gabriel. Gabriel, você é o herdeiro aí de toda essa história aí, né, de sucesso? Pois é. Estou substituindo meu pai aqui que ele teve que fazer uma viagem e eu estou aqui acompanhando minha mãe. Mas é motociclista apaixonado por moto ou nasceu assim, não, vou trabalhar pela empresa mesmo? Ou é apaixonado só pelo negócio, né? Não, eu acompanho ali o negócio, mas eu não chego lá. Não manda moto, não? Ah, pô, é incrível. Ainda não. É o primeiro. Mas o importante é que está seguindo a linha dos pais e empreendendo também. É. Bruna Edmundo vai entregar aqui o prêmio para vocês. Agradecer aqui a Difusora pela oportunidade de estar no programa Inspirar, que é de grande relevância para a sociedade maranhense. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Gratidão a vocês aí. Quero até aproveitar, você disse, eu me senti muito sensibilizado com a história desse casal, que mais que uma empresa humanizada, eu presenciei a forma que eles tocam, a forma de amor que os dois têm. Então, parabéns para vocês, viu? Obrigada. Valeu, parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Valeu, show de bola. Momento da foto. Isso. O registro aí. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente.